Está cheio de promessas, só que parece que uma hora Deus para e diz Abraão, eu quero conversar contigo agora Eu já te fiz promessas, já disse que engrandecerei o seu nome, já disse que vou te honrar Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer, eu preciso dar um time agora na sua caminhada Por que Jeová? Porque eu preciso mudar o seu nome Porque meu nome é Abraão, eu vou mudar para Abraão, isso só vai dar glória a quem gosta de Bíblia Por que Jeová? Porque não dá para andar comigo se o seu nome for Abraão Por que Jeová? Porque o teu nome Abraão significa exaltado E não dá para caminhar comigo quem é exaltado Não, não, vou repetir, não dá para caminhar comigo quem é exaltado Então eu vou mudar seu nome para Abraão, que é o pai de uma grande nação Pastor, eu não me entendi, é muita gente emitindo a dosta É muita gente achando que é, é muita gente achando que pode É muita gente achando que faz E Jeová está descendo aqui Para poder dizer, desce do pedestal Desce do sapato alto A glória é minha A mão para o céu para adorar Jesus Levante as duas mãos para o céu agora Levante as duas mãos para o céu É dez segundos de glória a Deus agora Dez Nove Oito Sete Seis Aumenta o volume do glória Cinco Quatro Já tem gente que levantou para adorar de pé Três Dois Um Zero Sou perto aqui, meu filho Aqui A glória é pra... Eu gosto de fazer isso aqui Coloca a mão no ombrio que está do seu lado Por favor, coloca a mão assim No ombrio, no ombrio Com todo o respeito e sem machucar Olha para ele assim Diga assim, não fica magoadinho não Diga, mas eu preciso lhe falar uma coisa essa noite Diga para ele, eu preciso lhe falar uma coisa essa noite Diga aqui, diga aqui Aqui não é lugar de superbo Não é lugar de quem acha que faz Não é lugar de quem acha que pode Diga aqui não é constelação Pra ter estrela Aqui não é lugar de fã clube Aqui é lugar de verdadeiro adorador Aqui é lugar... Quem é que vem adorar, deixa eu ver Quem é que vem da glória, deixa eu ver Quem é que vem... Eu vou mudar seu nome Qual é o seu nome? Qual é o meu nome Jeová? Abrão E agora? Abrão O pai de uma grande nação Deus vai mudar o nome de algumas pessoas Não, vou repetir Deus vai mudar o nome de algumas pessoas Era humilde Quando andava de bicicleta Agora que Deus deu uma moto Passa e não dá nem paz do Senhor pra ninguém Era humilde Enquanto era presbítero Agora que evangelista Quase que não dá paz do Senhor pra ninguém Era auxiliar Agora diácono Quase que não dá paz do Senhor pra ninguém Andava de ônibus Agora tem carro Quase que não dá paz do Senhor pra ninguém Jeová tá dizendo Eu vou... Mudar o nome Muda o nome De Abrão Pra Abraão Agora dá pra andar comigo Dá pra continuar andando comigo agora Por quê? Porque eu mudei seu nome Agora não é mais exaltado Agora é o pai de uma grande nação Abraão Abraão Vou lhe dar um filho E de que ventre é que eu vou gerar? Do ventre da sua esposa Sabe? Mas ela é estéreo A gente já tentou Só que agora vocês vão tentar Com a minha mão Eu não quero saber O que você tentou E não deu certo Eu quero saber Do que você vai tentar A partir de hoje E Deus vai colocar a mão Pra dar certo Mas o ventre dela é estéreo Mas eu criei E formei o homem Música 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 Música